É isso aí gente, estamos aqui ó, mono diretoria, imagem diretamente do ginásio de esporte de Palmares, Pernambuco, tá assim ó, é um bom público hein, seleção de Palmares vezes seleção de Ribeirão, é garoto, curta um pouquinho aí ó, jogozinho bom, quadrazinha maneira, o homem prometeu e cumpriu hein. Olha o gol de Palmares aí, isto foi um gol fantástico de Palmares hein, pra cima deles garoto, é isso aí, vamos aí hein, olha aí como é que tá isso, é vibração total hein, show de bola.